Olá, seguidores do canal Brenda Santonioni, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um programa Saúde é Felicidade. Estou aqui fazendo um esquenta para a nova apresentadora deste programa, Daniela, nossa querida fisioterapeuta. E despedindo a nossa querida Verônica Viana, que apresentou durante uns meses para a gente. A saudade dela, que é a nossa grande amiga. Mas ela tem outros projetos pessoais e foi alçar voos. E a Verônica é associada da AcessMed, essa clínica que é a nossa patrocinadora aqui. E nós vamos saber hoje um pouquinho mais sobre a AcessMed que ela oferece para a gente com o Emerson Rodrigues, que é o gerente de vendas. Bem-vindo, Emerson. Muito obrigado, Breno. A AcessMed e a AcessSaúde, que nós colocamos como uma empresa voltada para a parte de assistência à saúde, queremos clarecer, tirar algumas dúvidas, perguntas que vocês tiverem, e deixar aqui o nosso também contato, deixar aqui que estamos à disposição para poder auxiliar em tudo que for possível, tudo que vocês precisarem nessa parte de saúde. Perfeito. Emerson, então você falou aí dois nomes de empresas. Sim. Elas são as mesmas, mas prestam algum tipo de serviço diferente para o público? Nós temos a clínica AcessMed e dentro da clínica funciona o nosso plano assistencial, que é o AcessSaúde. Esse plano assistencial tem a parte médica e a parte odontológica. Ah, que bom. E nós comentamos aqui da enfermeira Verônica, que presta serviço para vocês também, parece que a equipe do Oceano Ataminho, eles são profissionais top. Realmente tem recebido elogios de canto a canto. A gente fica muito satisfeito com isso, porque é o reconhecimento do trabalho, é uma empresa séria, profissionais competentes, e a gente pode dar garantia do serviço que é executado lá. Perfeito. E a estrutura física também de vocês arrasa, né, Ingrid? Excepcional. Hoje nós contamos lá com seis consultórios médicos, dois consultórios odontológicos, temos uma recepção ampla. Tudo que precisar você encontra lá na clínica para dar um conforto ao associado e ao paciente. Gente, olha, eu estou falando com o gerente de venta. E para vocês aí do mercado entenderem como, eu estou perguntando a ele outras nuances de uma empresa, como ele tem que saber de cada detalhe, senão ele não vende bem e nem forma a equipe dele para vender bem. Está vendo? Empresariado de Vissórios. Olha, parabéns. Então, está aqui comigo um exemplo de quem entende do funcionamento da clínica toda. Tenho certeza que ele conhece de quem limpa a quem administra. Exatamente. É uma equipe bem coesa que nós temos lá. A gente trabalha com satisfação. É bom trabalhar numa empresa igual ao acesso médio. É ótimo. Uma empresa que dá suporte a gente. Os diretores da empresa são amigos, excelentes profissionais e a gente se sente motivado a trabalhar lá. Perfeito. No próximo bloco, o Emerson vai contar para a gente que tipo de plano que tem, vai falar um pouquinho sobre os valores. Fique aí. A gente volta já. A gente volta já. Olá, seguidores. Estamos de volta com o programa Saúde e a Felicidade, dessa vez falando da estrutura e dos serviços oferecidos pela Acesse Médio. Nós estamos com o Emerson Rodrigues, que é o gerente de vendas lá da Acesse Médio. Fala um pouquinho aqui para o público, o Emerson, que plano que tem, a partir de quanto, quem é que pode se associar lá? A clínica criou três modalidades diferentes de plano. Nós temos os planos individuais, que são divididos em duas partes. O individual adulto e o individual criança. Nós criamos o plano Kids, que é um plano que faz o maior sucesso lá, porque ela atende crianças de 0 a 12 anos com a pediatria. Gratuitas consultas com pediatra são gratuitas. E um diferencial, a clínica tem pediatra todos os dias, de segunda a sábado. Que tranquilidade. A sábado? Até sábado nós temos pediatra. Tranquilidade para o pai e mamãe. É um diferencial para o pai, para a mãe, para o avô, para a avó, para todo mundo da família. E criamos um plano mais acessível, que é o plano familiar. Um plano que você pode colocar quatro, seis, oito pessoas, parentes até segundo grau. Então, esses planos, além de ter um preço mais acessível, em todas as modalidades, o associado vai pagar preço reduzido. Isso aí é um grande diferencial que nós temos de viçosa. E para qualquer modalidade, tanto os planos infantis, adultos ou familiares, o plano nosso é sem carência. Fez o plano hoje, pode utilizar amanhã. Nossa, mano. E como que funciona lá o agendamento? Eu vi o WhatsApp mesmo, as pessoas ligam e falam, hoje eu quero uma consulta. Ou tem lá, vocês têm disponível. Eu vejo a publicidade de vocês que falam assim, segunda, toda especialidade está lá. Sim. Nós temos lá uma agenda. A clínica hoje, nós contamos com 50 médicos, três dentistas, e atendemos também a parte de psicologia e psiquiatria. Em cada dia da semana, tem as especialidades descritas. Temos os telefones de contato das recepcionistas, não tem burocracia. Sempre no decorrer da semana, a gente consegue as vagas que a pessoa precisa para fazer a consulta. Então, não tem uma fila longa de espera, não. É uma grande queixa que a gente vem e as pessoas falam de outros lugares que eles vão e têm esse problema. E nós não temos por um motivo. Quase todas as especialidades têm mais de um profissional. Tem dois, três, quatro profissionais que atendem. Então, a gente consegue, no decorrer da semana, disponibilizar a vaga para o paciente que está precisando da consulta. Todo atendimento, o Enes, é feito dentro da estrutura da CS Média ali no bairro Santo Antônio? Santo Antônio. Eu estou colocando, gente, aqui, que ele falou dos telefones, estou colocando aqui embaixo e também o endereço, tá? 90% é feito lá. Os dentistas, as consultas, a clínica já realiza diversos exames. Por exemplo, nós já fazemos lá teste de esteira, eletro, ecocardiograma, endoscopia, exames oftalmológicos. Já são feitos diversos exames lá. Agora, nós temos também parceiros, que são as empresas amigas conveniadas conosco, que quem tem o cartão de associado da Acesso e Saúde vai pagar um preço diferenciado. Nós temos hoje em torno de 20 empresas amigas, 20 empresas parceiras, que depois a gente passa o nome para você. E essas empresas oferecem um preço diferenciado para o nosso associado. Perfeito, no próximo bloco, fica aí, não saia daí, que nós vamos falar um pouquinho mais dessa estrutura da Acesso e Média e como está pertinho da gente aqui no quintal de casa, daqui a pouco. Acesso e Média Estamos de volta com o programa Saúde e Felicidade, o último bloco já nós vamos ter que convidar o Emerson e o pessoal da SESIMED para voltar outras vezes aqui para falar mais ainda, porque não se esgota nesses 15 minutos não, mas a gente agradece vocês, vocês são patrocinadores da gente aqui, sem os patrocínios a gente não vai para o ar, é o nosso trabalho também é o nosso, como diz o outro ganha pão, a gente fica muito feliz com o prestígio de vocês aqui, você falou tanta coisa, mais de 50 profissionais a estrutura que atende lá, mais de 20 empresas amigas, que as pessoas podem ter esse serviço também com desconto através da carteirinha e eu sempre vejo, vejo recentemente se não me engano, pelo cirurgião doutor Francisco, fazendo a propaganda da câmera hiperbárica que tem lá que eu achei um luxo Exatamente, é a única de Viçosa, só nós, só a clínica que tem a câmera hiperbárica e ela é utilizada em pessoas que estão fazendo tratamento pós-cirúrgicos para a recuperação ser melhor tratamentos oncológicos também e pessoas com feridas crônicas o reestabelecimento é impressionante assim, o ganho é uma coisa extraordinária todas as pessoas que estão com dificuldade numa recuperação, uma ferida que não cicatriza tratamentos prolongados quando fazem esse tratamento na câmera hiperbárica é assim, rápido e o resultado, gosto que o pessoal fala assim a olhos vistos a gente vê rapidamente o resultado Arrasou, gente me fez lembrar da Verônica que apresentou esse programa aqui que é especialista nas questões de tratamento de feridas então só vai ajudar o trabalho dela lá também de outros profissionais Exatamente Oi Emerson eu queria que você falasse agora para mim mais a parte humana você que é vendedor está aí batendo de porta em porta com sua equipe ou atendendo as pessoas lá para explicar o que é o plano o que é que é a CCMED quer dizer quem que compra? quem é associado a CCMED? quem ganha salário mínimo tem condição de pagar quem é ambulante tem condição de pagar quem é micro-pededor individual igual eu, gente tem condição de pagar? Sim o plano foi criado para todos sem discriminação ótimo por quê? porque tem pessoas que talvez a renda hoje está tudo difícil as condições estão difíceis para todo mundo e ninguém quer deixar a saúde lá exatamente e eles colocam a saúde como fator primordial e a clínica entendendo essa situação nós criamos planos lá a partir de 19,90 um plano que cabe no bolso de todo mundo e os planos de acordo com a necessidade de cada pessoa nós temos planos lá voltado mais para o homem outro voltado para a mulher outro voltado para a criança e igual você falou nós temos planos para empresas nós temos diversas empresas que fazem planos para os seus colaboradores são planos acessíveis muito compensativos extremamente porque os funcionários colaboradores dessa empresa vão poder usufruir de todas as vantagens e benefícios que a clínica oferece a um preço mínimo e o colaborador vai ver que é uma vantagem vendo que o seu patrão o diretor o gerente o proprietário da empresa oferecendo esse grande benefício é um estímulo para o colaborador o colaborador trabalha mais satisfeito fica mais tranquilo exatamente porque pode passar mal precisar algum momento quando é o colaborador nós já estamos nos segundos finais mas quando o colaborador é assistido através do plano empresarial a família dele também tem algum direito ou é específico? o plano pode a clínica oferece essas duas modalidades o colaborador geralmente ele quer também que a família esteja assistida então o gerente da empresa o proprietário faz o plano para o colaborador e esse colaborador em contato conosco nós conseguimos colocá-lo um plano a parte a gente faz um plano para ele com as mesmas vantagens e os mesmos valores do plano da empresa então a gente ajuda o colaborador também como? gente olha infelizmente como eu falei 15 minutos é muito pouco mas a gente vai ter outras oportunidades mas aqui está a rede social da CSMED procure saber mais já coloquei aqui os telefones dela no outro bloco ligue peça visita de um representante da CSMED assim que vocês fazem a pessoa liga aí vocês vão até ela nós temos duas formas de atender nós vamos na residência se a pessoa quiser vamos no trabalho ou se a pessoa quiser marcar um horário nós esperamos a pessoa na clínica mostramos as dependências da clínica mostramos a nossa estrutura o futuro associado sentir bem sentir em casa conosco lá e gente fique atento todo o profissional da CSMED vai devidamente com o crachá vamos caracterizar identificado caracterizado tá então não é muito difícil hoje em dia o mundo mas vocês marcando sim certeza exatamente vocês tem a lisura temos a lisura e a terceira opção que a pessoa hoje nós conseguimos fazer o plano até pelo whatsapp nós temos o sistema de fazer o plano pelo whatsapp hoje a pessoa envia os documentos para a gente tudo com muita segurança tá perfeito muito obrigada por nada volte sempre boas vendas lá eu quero que você continue batendo as merda que nos bastidores eu não vou falar os números aqui não para a concorrência não ficar com o inverso está batendo as metas e Deus vai permitir que continue muito obrigado estamos à disposição de todos vocês um abraço até semana que vem tchau